Fala galera, GameProPC na área trazendo mais vídeos pra vocês E hoje estamos de volta com o Forza Horizon 4 E hoje galera eu vou testar mais um carro do passe de caos Que é esse carro espetacular de visualmente falando né Unismo Sentra Deixa eu dar uma parada aqui só pra mostrar pra vocês como é que ele tá Deixei ele todo pretão, botei uma parte na frente ali no para-choque Só pra dar um rank a mais na velocidade, na performance digamos E troquei o aro, deixei pretinho velho Esse carro aqui é lindo demais, Unismo Sentra E é mais um carro do passe de caos Antes de a gente entrar numa corrida, eu já selecionei ali no mapa Deixa eu mostrar pra vocês do que eu estou falando Se eu achar aqui das listas de caos Que é o passe de caos que eu estou falando desde o começo Na verdade galera, pra acessar essa seção do passe de caos Eu tenho que ir lá no festival ou numa casa que eu comprei Pra poder mostrar pra vocês Depois se eu lembrar eu mostro ok Mas o da semana que liberou foi esse Unismo Sentra E o RX-7 que eu fiz vídeo Então assim ó, eu talvez comecei a fazer assim com o passe de caos Cada carro que for liberando eu trago um vídeo testando ele E esse carro aqui, ele tá level S1887 Foi o máximo que eu consegui, não troquei o motor dele Porque nessa série que eu tô fazendo aqui Eu quero deixar os carros com o motor original, ronco original e tal Talvez né, venha alguns que troquem o motor e tal Mas vamos lá, começando essa corrida de velocidade em river No reservatório de Durwenty Essa corrida aqui é nova, como vocês podem ver ali ó No mapa, deixa eu mostrar aqui Essa corrida eu não fiz ainda Olha, a exibição disponível Então vamos lá Vamos começar ela Vamos fazer um solo Vamos nesse aqui mesmo Outono Centranismo Nissan 2008 2018 quer dizer E vamos lá velho Vai ser bem da hora isso Testar esses carros E eu dei uma alterada no setup dele Eu tô aprendendo mais ou menos Como eu falei né Aos poucos eu tô aprendendo a montar setup e tal E esse carrinho aqui tá bem na mão agora velho Ele tava meio ruim na traseira Por mais que eu tinha deixado ali 4x4 Mas não tava ficando tão legal E o nível galera Eu tô deixando no especialista É mais por causa das corrida de rua Que tá bem intenso de fazer mano Então essas corrida de estadas Pode ser que eu não sofra tanto Mesmo no pro eu não tava sofrendo né Mas as corrida de rua Como eu quero trazer Talvez eu traga até crosscounter Eu tô pensando em que crosscounter é osso negócio Então eu vou deixar no especialista Mas não vai ficar difícil do mesmo jeito Só vai ficar um pouquinho mais fácil Mas velho Não vai alterar quase nada Vocês vão perceber isso Bora lá Bora se concentrar na corrida Vamos que vamos velho O adversário é tão quente hein Esse carrinho aqui na verdade Tive que deixar a marcha dele mais reduzida Pra ter mais aceleração Ele é meio fraco de aceleração Então Esse carro aqui na verdade É obrigado o cara a trocar o motor dele Pra ter mais força Vamos lá hein Tô em quarto lugar ainda velho Como eu falei Mudei a dificuldade Mas não altera nem nada quase Fica bacana Pouca coisa que altera Bora hein Mas o que ajuda também velho É o carro que não é muito bom Como eu falei Motor original pra esse carro aqui não rola Se o cara quiser entrar online com ele aqui ó Fica muito complicado E de fábrica Esse carrinho aqui Nossa E essa curva aqui Ó velho Que da hora esse caminho aqui Meu velho Ó se o André for ver esse vídeo Se o mestre ver esse vídeo Já vou responder a pergunta dele Vocês não estão ligados Mas Se o André ver Ele vai saber do que eu tô falando Cara aquele caminho ali é sensacional Da hora é demais mano Até me perdi no que eu tava falando 60% E eu estou em terceiro lugar ainda O cara tá me passando aqui do lado O Wild ainda Nossa Ganhar com ele com esse carro Aqui não vai ser fácil mano Não vai ser impossível também Lógico Mas existe bastante paciência Com certeza Não é um RX-7 da vida né velho O RX-7 mano Que carro foda Bora velho Bora que já tem os 76% E tem um adversário na frente ainda velho Bora forçar nas curvas aqui Com esse carrinho do jeito que ele tá Dá pra forçar muito bem velho E aí Não vai dar pra ganhar Caraca Só porque eu falei Que ia ficar um pouquinho mais fácil E agora passei Ah vacilão Aí vacilou na curva Beleza hein O adversário tá na cola Show hein Aí sim mano Tô louco Em live eu tô tendo azar Mas gravando o vídeo Eu tô tendo bem mais sorte Por incrível que pareça Em vídeo na verdade é mais fácil fazer Com certeza em live Parece que o jogo fica muito mais difícil Fica muito insano Beleza Conseguimos ganhar uma influência Uma graninha básica né Com certeza E subindo de nível Ó subindo de nível Na corrida de estrada E subindo de nível No nível total Seja rápido E vamos pra roleta né Tomara que venha um carro bom Carro raro Vai Por favor Ah velho Eu ia ganhar uns sagares Tá mas pelo menos O dinheiro vale a pena Preciso não ganhar dinheiro Gastei uma grana boa Na verdade Gastei uma grana boa Porque precisei comprar Casas e tal né Então por isso mesmo que Torriu um pouquinho da grana Eu quero fazer duas corridas Que tão nessa parte de baixo Do mapa Que é essa corrida de rua aqui E esse circuito Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer primeiro Esse circuito Deixa eu ver quanto tempo Vai faltar pra ir até ele Qualquer coisa A gente pula até lá velho Nove quilômetros Não vou fazer o seguinte Ah Já habilitei a viagem rápida A viagem rápida Pra quem não sabe Eu vou até mostrar agora aqui Se eu não me engano É pra ser esse daqui Não Esse daqui ó Essa parte aqui A mansão Far Far Ela que libera o benefício De viagem rápida Para qualquer lugar Então olha só É o seguinte galera Pra quem não conseguiu Fazer esse esquema De liberar a viagem rápida Para todos os lugares Esse é o lugar aqui ó Nessa parte do mapa Aqui ó Certinho Tem a cidade aqui né E essa mansão Já libera Já libera o que a gente quer Que é a viagem rápida Só que lógico né velho Começa com 10 mil A viagem rápida Então é o seguinte Eu tô com 4.800 agora Porque eu peguei muita placa De Fast Travel Que é a de viagem rápida Então por isso mesmo Que eu baixei bastante Mas 10 mil É Meio complicado Mesmo assim Vamos lá No solo Circuitinho Circuitinho de patrimônio Vamos de novo De centranismo Então também é outra né velho Explicando mais Dessa série que eu tô fazendo De Forza Horizon 4 Todo vídeo que eu for trazendo Eu vou tentar fazer De um carro de frente No online Já não sei se vai ser possível Fazer isso Mas Vamos ouvir Vai demorar um pouquinho Pra trazer online Porque eu quero Usufruir bastante Do modo história dele É bem modo história Mas Quero usufruir Bastante do modo Offline Isso que eu queria dizer Que tem bastante coisa Pra trazer mano Isso que é o bacana Desse jogo aqui Mas lógico né Com certeza Eu vou trazer online Pode ficar tranquilo Bora hein Mano Esse circuitinho aqui É muito bom velho Esse daqui na verdade Eu não vou enganar vocês Essa daqui É a minha pista de testes Até recomendo Pra quem quer testar Carros Em pistas Essa daqui É uma das melhores Por que? Porque ela tem bastante recurso E também tem uma boa reta Então dá pra testar Bem a retomada do carro Bastante entrada Saída Velho Eu achei a melhor corrida Em questão de circuitos Pra teste de carros Pode ter outros né Lógico Mas Pra mim Esse daqui é sensacional Tanto é que eu fiz 10 voltas Nesse circuito aqui De RX-7 Nossa Uma delícia Circuito perfeito No Forza Horizon 3 Eu não tinha conseguido Achar um circuito Tô bom como esse Lógico né No Forza Horizon 3 Tem o circuito da pradaria Que é muito bom Pra testar carro Mas esse daqui Velho Esse daqui é foda demais É épico Bora lá mano Bora lá Segunda voltinha Esse carrinho tá muito bom Velho Como eu falei O fraco desse carro aqui Isso é a questão da Da força dele Na arrancada E na retomada Mas em questão de curva Ele tá muito bom Então Que nem eu digo Velho Pra usar esse carro aqui Tem que trocar motor Se quiser botar no online E até enfrentar os rivais No level pro No level No level No level imbatível Digamos Ou se o cara For muito bom Que nem no meu caso O cara consegue Com certeza também Derrotar os adversários No imbatível Beleza hein Vamos cuidar velho Essas curvinhas aqui Por que eu gosto Dessa curva aqui Porque ela é bem fechada Então dá pra testar bem Se ela tá bem leve Na curva E aqui já entrou Na reta em alta velocidade Beleza Terceira voltinha Agora nós abrimos Estou entrando bonito hein Caraca velho Se vocês vissem Como esse carro Tava antes cara Vocês iam falar Esse carro não presta Mano Como ele tá bom agora Virou outro carro Tá moral Não me acredito também velho Que eu tô conseguindo Aplicar setup em carros Lógico né Tem carros que eu não tô Conseguindo lá muito bem Mas velho A maioria tá Tô conseguindo me sair bem Ainda bem velho Ainda bem Quem sabe um dia Começa a compartilhar Essa setup né Vamos ver Bora lá Essa curvinha aqui Show Essas duas curvas aqui São muito boas A moral velho Eu como Não sei se a maioria Sabe né Lógico Mas eu gosto de corridas Com bastante curva mano Eu não sou tão fã de reta Então Curvas pra mim é vida Beleza hein Conseguimos vencer Show de bola mano Sofri um pouquinho Na primeira volta Mas No restante Foi igual uma pena Nismo Sentra Tá Se provando Ser um carro bom Bom demais Eu gostei dele O visual dele É muito bonito Ainda mais Por ser Da Nismo Então velho Sensacional Sem comentários Anismo Que é a preparadora De carros Da Nissan Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Acho que é isso mesmo Ela que é preparadora De carros Da Nissan Então velho Os carros que ela faz Mano São Foda demais Beleza Tem a corrida Aqui na frente Que eu falei Aquela corrida de rua Já vamos fazer também Corrida do reservatório E acho que eu passei Não, não passei Beleza Vamos lá no solo E aqui não tem como Escolher voltas Nem nada Porque as corridas de rua Elas são Só de De um lugar ou outro Então Não tem categoria Nem nada É tudo Feito Sem a licença Do festival Eles falam né Que as corridas de rua Elas são feitas Na surdina Corrida do reservatório Vamos iniciar o evento Bora lá hein Essa corridinha aqui É meio troll mano Meio perigosa Na verdade Todas as corridas de rua Elas são bem assim mesmo Ó Challenger SRT Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Lógico Beleza hein Traz essa corridinha aqui Bem chata Show Fiz na sexta marcha Que ali Dá pra fazer em alta Com certeza Não tem muito erro Vai de boa hein Eu vou tentar ficar um pouco Queto nessa corrida Aqui mais Pra vocês prestar Um pouco de atenção Na No roncurumotor E até Pra eu me concentrar Porque senão Eu vou passar mal Então vamos lá O Perunita Tá na frente Ele sabe que tá na cola Ele já é bem troll Por quê? Por causa Dessas curvas Essa curvinha aqui Eu acho muito chata Tem um RS200 Na frente Pegar na retomada Será? Aqui ele cola Não Não vai ser aqui Que ele vai colar Não lembro Se essa corrida Aqui mesmo Que eu tô falando Ah essa mesmo Dá pra colar Bem nessa parte O ponteiro Macbear Um pouco desse carro É bem bonito Vamos lá Vamos lá Jogar aqui Em cima do adversário Os NPC Eles adoram Fazer isso Com a gente Parece online Muitas vezes Tá doido Aí vocês passam mal Né velho Eu queria jogar Assim no online Ah no online Na live Eu digo Tá doido Em live Eu tô fazendo As proezas Que eu vou te contar Fiz uma live Domingo No face Cara Fiquei com uma vergonha Porque Não acredito Que eu fiz aquilo Eu corri mal demais Nunca pensei Que eu ia correr Tão mal Forza Fazer o que Faz parte Já vou ficar bom Nesse jogo É E olha só O especialista Que é um level Abaixo do Pro E do Invicto É Vem o Invicto Que é o mais forte Aí depois Vem o Pro E depois O especialista Que é esse Que eu tô fazendo Pra corrida de rua Quem tem dificuldade Quer ganhar grana boa Especialista É uma boa pedida Pra mim pelo menos Achei perfeito Pra fazer corrida de rua E até cross country Que nesse jogo Pelo menos Pra mim Cross country Corrida de rua São os piores São difíceis demais Cara Demais mesmo Acho que eles fizeram Pra zoar na verdade Mas tudo bem 5 mil de influência Ganhei uma graninha boa Subindo de level Maravilha Mas galera Já deu um tempinho Bom de vídeo Eu sempre vou trazer 3 corridinhas por vídeo Como eu sempre digo Espero muito que vocês tenham gostado Como eu já disse E se gostaram Já sabem Deixa o like Se inscreve No canal Se não for inscrito Compartilhe o vídeo Paginagem E as minhas redes sociais Estão na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais